Galera, chibata, bom dia pra você. É com imensa satisfação em falar contigo, torcedor. Mas antes de eu falar o assunto, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação, que o assunto aqui é isso aí, ó, depois da vinheta. Gente, o que eu tenho pra falar aqui pra vocês, que o professor Anderson Moreira, nesta madrugada, é exatamente às 12h15 da noite, dá uma metralhada. Por esperar mais de uma hora, o mesmo conversa com a diretoria e diz que estava conversando sobre o jogo. Comentou sobre o jogo, como é que foi o jogo do esporte, pra direção e para o VP. No decorrer das perguntas, o repórter, o Torres, o Juan Torres, da Grande Globo, faz essa pergunta aqui. E, veja só, veja a pergunta. Anderson, boa noite. Já foi falado sobre o pós-jogo ali, que ficou um clima muito hostil da torcida, muita vaia, a pessoa jogando objetos. E algumas câmeras flagraram você fazendo um sinal, assim, pra um torcedor, como se fosse chamando, não sei. Claro que no calor do momento... Não, eu chamei ele pra sair junto comigo, pra ele poder ver como é que é, tá dentro do estádio ali. Então, aí, você quer comentar, queria falar o que aconteceu ali? Não, eu tô falando assim, ele tava em pé, quase invadindo o campo. Eu falei, vem aqui, ó, vamos sair junto. Vamos lá, que dentro do vestiário eu posso conversar com você e posso te explicar o que aconteceu, e o que acontece, vocês não tão percebendo, mas o futebol pernambucano tá passando por um momento muito difícil. E se continuar assim daqui a pouco, vocês não vão ter nenhum o que falar. As câmeras pegam, as câmeras pegam várias coisas. Mas não teve nenhuma ofensa, não teve nenhuma briga, não teve nenhuma discussão, não teve nada. Absolutamente nada. O problema é que você só pega o copo meio vazio, entendeu? É o único lugar que eu vejo que as pessoas têm prazer de falar mal do futebol daqui, dos clubes daqui. Mas quanto pior tiver, parece que é melhor pra todo mundo. Só que se não fosse o esporte hoje, vocês falaram de quem? Gratuito isso aí, né? Por tudo que vocês têm que poder mostrar aqui. Gratuito. O futebol de quem? Nada a ver. Isso é um fracasso. 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 Responsáveis. Não é só os clubes, não. Todos são. Todos. Todos aqueles que adoram fazer... Visto que vocês estão pressionando ao futebol pernambucano. Eu gostaria. Eu não sou daqui. O professor Enderson Moreira solta o verbo. Solta o verbo pra imprensa toda. Pra quem tava lá. E aí eu digo a você e repito. A imprensa que nunca criticou Enderson Moreira, agora vai começar a criticar. E aí eu digo que atitudes como essa que vocês viram anteriormente, que não é a primeira vez. Ele já fez isso no Goiás. Vejam. Tinha dois a dois com o Atlético, depois de um primeiro tempo muito ruim do Goiás. Segundo tempo o time voltou com outra postura. Mas você fez uma alteração. Você tirou o Davi e colocou o Eduardo Sacha. Davi e Ramon juntos. Assim, porque os jogadores de características idênticas. Fica difícil eles jogarem juntos porque um toma o espaço do outro, Enderson. De repente, pode ter sido isso aí o problema do time no primeiro tempo? Essa aí é a sua opinião. Não, eu tô perguntando. Você tá afirmando? Não, não. Tô perguntando se eles... Peraí, peraí, por favor. Não, não, dá licença. Eu vou falar agora. Primeira coisa. Você tá afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Da sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo... Ridículo é você. Ridículo é você. Ridículo foi o primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dica que eu te tratei assim? Presta atenção. Que dica que eu te tratei assim? Ridículo. Ridículo. Nós tomamos um ano aqui invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo? Ridículo no seu trabalho? Eu já te critiquei alguma vez? Falei que você é mau profissional? Ah, então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Ele já fez isso. No Botafogo com a torcida. Vejam. E consequentemente, ele fez isso no esporte. Aí eu pergunto a você, torcedor. Já está desgastado, né? Já está desgastado. Não tem clima nenhum para estar no esporte. Não vejo mais força de vontade, garra de vencer do professor Anderson Moreira. Não vejo. Não vejo mesmo. Já entregou. Já entregou. Hoje estamos em segundo, graças a Deus. 47 pontos. Temos que secar hoje o Juventude. Para não ultrapassar a gente. E consequentemente, a gente vai ter que ganhar de todo jeito do ABC. Aí eu venho a perguntar a você, torcedor. Você acha que a gente vai conseguir ganhar do ABC? Você acha que a gente tem capacidade de vencer o ABC lá no Frasqueirão? Esporte hoje vem a mais ou menos uma sequência de cinco jogos sem vitória. Sem nenhuma variação tática, sem nenhum esquema tático definido. Com aquela ausência de força que a gente não tinha no primeiro semestre. Sabe por que a gente tinha força no primeiro semestre? Porque a gente não pegava os times qualificados. A gente pegava os times em preparação. A gente chegou aos 100 gols no primeiro turno do Pernambucano. No segundo turno do Pernambucano. Na Copa do Nordeste. No começo da Série B. E aí é onde agora, que já está faltando dez rodadas para o final. Acontece isso. Nós fazemos três gols e tomamos três. Nós não ganhamos o jogo passado. Empatamos com o Botafogo. E por aí vai. Anderson Moreira, hoje, deu na cara da imprensa. Deu na cara da imprensa. Deu com força. Deu com força. Dizendo Que, se não fosse o esporte, estaria todo mundo de férias. Mas ele trabalha em que time, minha gente? Ele trabalha em que time? Ele trabalha no Bahia? Ele trabalha no Náutico? Trabalha no Santa Cruz? Professor, você trabalha no esporte, professor. Você trabalha no esporte. Você discuta com o torcedor. O senhor reclama de imprensa. O senhor reclama de não sei o que. E tudo isso, a culpa, é do presidente do Esporte Clube do Recife. É do diretor de competições do Esporte Clube do Recife. É do gerente executivo do Esporte Clube do Recife. Que é refém do treinador. Refém. Refém, refém, refém. Refém de uma forma que mostra que não tem capacidade de trazer outro treinador. que não tem capacidade de ter um projeto para o ano de 2024. Esporte não sabe de como é que vai ficar a situação em 2024. Esporte hoje estava classificado para subir e agora está perigando ficar de fora. Aí eu pergunto ao dirigente Augusto Carreiras se tivesse algum repórter em perguntar o que ele acha da atitude do funcionário dele diante dali. Tem profissionais ali que valem alguma coisa. Mas o cara está ali para trabalhar. Não estão ali para vagabundar, não. E eu digo e repito a vocês. Enquanto vocês estiverem pensando que Anderson Moreira é a solução o Esporte não sobe. Direção. O Esporte não sobe. Digo a você com toda convicção se Anderson Moreira ficar até o final nós vamos ter o perigo de não ter acesso a esse ano. Sabe o que eu acho interessante? Que o Esporte até agora não vê um outro treinador. Não vê. Pega a Diego Souza o cara treina uma semana o cara não vai jogar o jogo de agora vai jogar o próximo jogo e a diretoria do Esporte fica assim. São Moreira o senhor foi nem aquele filme um dia de fúria. Entendeu? E agora que as coisas vão ficar feias. Dez jogos para decidir o futuro do Leão. hoje estamos em segundo empatando com o terceiro. Amanhã quem aqui sabe enquanto Anderson Moreira ficar no Esporte eu acho que o acesso fica se era 50 se eu botei que era 80 a 20 para ter o acesso agora caiu para 60 e 40. Comenta aqui o que vocês acham disso. Qual é o ponto percentual do acesso do Esporte? Comenta aqui por favor. é isso mesmo esse é o vídeo de hoje deixa teu like se inscreve no canal ativa o sino de notificação e vamos embora valeu Tchau.